Como vocês podem observar aqui na tela, finalmente é hoje! Olha a contagem regressiva! Night Crowes Global terá o seu pré-registro. O que eu acredito nesse momento? Que o site, quando terminar o cronômetro, vai atualizar, vai aparecer como faz para fazer o pré-registro, normalmente é colocar o seu e-mail, vão aparecer as recompensas e algumas informações muito importantes. Assim espero eu. Como por exemplo, quando será o lançamento oficial? Talvez tenhamos essa informação. O que eu posso antecipar para você com toda propriedade é que na live do ano passado do CEO Henry, ele mencionou o mês de março para o lançamento global. Contudo, a gente sabe que isso pode mudar, entendeu? Pode ser que com o pré-registro não tenhamos ainda a informação da data oficial ou tenhamos, mas aqui no canal comigo, você vai ter todas as informações em primeira mão. Por mais que não dê tempo de eu postar um vídeo no YouTube, no grupo de Night Crowes, no Axie, antigo Twitter, você vai ter essa informação instantânea. Tudo sobre tokens, sobre o jogo, então venha para cá e nos siga. Estou muito ansioso pelas novidades. E vocês, comentem abaixo se vocês estão ansiosos. Vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer algo bem interessante. Como que o Free-to-Play vai ter um bom início no Night Crowes? Lembrando que isso daqui é o primeiro guia para o Free-to-Play, porque essa conta que eu tenho é 100% Free-to-Play. Não foi gasta um único real sequer nela. Pessoal, você que é Free-to-Play e iniciou o jogo, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Até o talo. Seguir a main quest. Essas quests que vocês estão vendo aqui acima. Tem a principal, tem a quest verde, que é a quest de guild. É importante você seguir a quest guild. Ela vai te proporcionar alguns materiais e você vai ajudar a sua guilda a evoluir. Não está em uma guilda em Night Crowes, com todo respeito. É muito complicado, porque você vai se atrasar. Haveram áreas que você vai completar quest e áreas de PvP. Então tem que ir o bonde pesadão. Seja de Free-to-Play ou não. Vai todo mundo junto, irmão. Para um garantir a proteção do outro. E aí quando vocês chegarem nos mapas com área de PvP, eu posso garantir uma coisa a vocês. Os mapas em Night Crowes são gigantescos. Mano, é muito. É tão gigantesco o mapa que quando você seleciona o M, você às vezes para ir em uma quest, você acaba gastando ouro. Senão você vai caminhar muito com a montaria. E aí você acaba selecionando esses locais de teleporte. Por exemplo, selecionei um local de teleporte. Vamos supor que eu queira viajar lá para baixo. Que é longe, irmão. É muito chão. Aí você pega. Você paga uma quantia de ouro. Cuidado para você não gastar muito com os seus ouros. É importante você economizar ouro nesse jogo. Você vai usar o ouro, que é a moeda gratuita, para tudo. Mas isso aqui facilita você chegar nos locais mais rápidos. Fez a curvinha ali para poder voltar no local. Senão você vai andar muito, como você vai observar aqui. Então iniciou o jogo, você vai seguir as quests. Não avance demais na principal. Faz a principal, vai para a quest azul local, faz a quest guilda. Não tem quest local e não tem quest guild. Volta para a principal. Às vezes a quest guild vai demorar demais. Mas só se você estiver jogando solo. Que é outro detalhe importantíssimo para o free to player. Aqui no Night Grows, quando você iniciar, eu fiz um vídeo exclusivo. Jogar solo ou jogar em PT. Eu realmente aconselho você jogar em PT. Pelo menos no começo. Eu não digo depois, não. Ah, depois eu evoluir minha conta. Eu quero farmar meu XP solo. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. É até aconselhável. Agora, no começo do jogo, presta bastante atenção. Monta uma PTzinha de 2, de 3, não sei como é que vai ser. Senão, olha aí, 200 mobs para eu matar. Ai meu Deus, não terminou ainda. E aí o coleguinha que está em PT, já saiu do mapa que você está. E adivinha o mapa que você estiver, uma probabilidade muito grande de estar lotado. Aí tem como trocar de canal também, né? Na parte superior do mapa ali, se estiver muito cheio onde você estiver, troque de canal para você poder tentar umpar no mapa mais tranquilo. Então pegou a visão. Outra coisa, sempre observe seus equipamentos. Eu estou no level 37 e estou com equipamento verde. Por quê? Aqui é difícil para eu fazer equipamento azul. Equipamento azul aqui eu deveria fazer PVP. Eu deveria ir para a área de PVP para eu poder fazer Insignia. Então você, depois que passar do 30, 35, tem que fazer PVP. Ah, eu não quero fazer PVP. É obrigado? Ah, não. Não é obrigado. No mapa do PVP, você pode matar mob em busca de Insignia. Só que você ganha uma quantidade muito maior se for de outros players. E com isso, você tem a primeira opção de ter o equipamento azul. Na verdade, não é a primeira. A primeira é dropando, né? Então eu estou jogando, pode dropar. Mas você pode trocar com o NPC, tá? Por pontos de Insignia e via ter o seu equipamento azul. Não satisfeito, você também não é obrigado a ir para o PVP não, irmão. Fica tranquilo. Você pode craftar ali o seu equipamento. É. Juntou recurso? Deixa eu tirar a câmera da frente. Juntou recurso, você faz o seu equipamento, irmão. Entendeu? Vou fazer o marminho azul aqui na Coreia. Basta eu juntar mais material desse que, inclusive, é possível comprar. Sacou? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Faltam o quê? 105. Se eu vier aqui, beleza. Se eu clicar aqui, beleza e tal. 105 unidades. Eu estou pão duro, né? Porque eu estou com 9 de ouro ali. Nem dá para eu comprar aqui ainda. Vou ter que vender alguma coisa a mais para eu poder comprar. Aí você vem, viu? Totalmente gratuito. Você monta seu equipamento. Só tem uma vírgula. O free to play, quando ele começar a jogar no lançamento global, ele vai ter várias linhas de raciocínio. Primeira, ai, meu Deus do céu, isso vale dinheiro? Vale. Vale porque pode ser que seja vendido no marketplace por diamante e diamante e você troca pelo token crow. Vale porque isso pode ser diretamente um token que vai ser ou poderá ser negociado no PNX Dex da Wemix. Aí você vai escolher vender o item que você dropou ou evoluir a sua conta. Caramba, que questionamento, Salles. O que eu devo fazer? Ah, cara, olha só. Se você não gasta nada no jogo e pretende continuar ganhando com ele, meu conselho é que você dose entre o que você vai sacar e o teu personagem para evoluir. Se você não fizer isso, você não vai conseguir avançar na história, você vai demorar um ano para matar os mobs, seus equipamentos vão ser sempre fracos. E adivinha só, quando a gangue do mal passar, irmão, ai, tu nem vai ver de onde veio, irmão. Aquele tapa que tu vai tomar no pé da orelha vai ser doído e você vai ficar desanimado, vai querer parar de jogar. Então, free-to-play que pense fazer ganho, pense também em evoluir. Agora, isso daí é com você, tá? Eu só tô dando a minha opinião. Cara, o mais que vocês suguem o máximo que puder dar o Wemix, não tem pena não. Mas eu me preocupo com você, porque a longo prazo você vai estar também depreciando o seu personagem. Então, você entendeu, né? Tem como você adquirir equipamento azul. Trocando por ponto PVP, dropando no mapa. Tranquilo, tranquilo também nem tanto, né? Porque quando você chegar numa área de boss, caramba, tem boss no mapa? Tem, cara? Tem muito boss no mapa. Vai, equipamento azul pra vários lados. Quando você clica aqui no boss, você vê a localização dele. Observa aqui do lado o loot. Tudo é possível. Mas, verdade seja dita, boss. Seja no Mifor, no Mireme ou no Nightcrow. O Nightcrow não depende de você. Depende da sua guilda. Entendeu? Às vezes você é um cacher, fortão e tal, mas tá sozinho no mapa, irmão. Não vai fazer boss, não. Os bosses aqui do Nightcrow, a maioria dos locais, não são em campo aberto. Geralmente tem uma ravinazinha. O que eu tô querendo dizer com isso? Se tiver um grupo de pessoas defendendo, o outro grupo faz o boss e você não vai conseguir fazer o boss. O boss é importante por dois motivos. Pro free to play, inclusive. Entendeu? Pra você poder também completar conquistas e códex. Ou, caso tenha oportunidade, participar da divisão dos itens. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ah, no servidor que eu tô, os dominantes deixam a gente fazer o boss, mas não deixa pegar o drop. Dê graças a Deus. Que é isso, Salles? Vou repetir, quer que eu repita? Dê graças a Deus. Porque, olha só, haverão gente, pessoas gastando horrores em todos os servidores. E haverão servidores que não vão deixar nem você fazer o boss pra completar o seu códex ou o seu evento ou sua conquista. Tu quer o quê? Não gastar nada. O cara gastou, sei lá, 20, 30, 50, 100 mil. O cara vai fazer o boss, irmão. Ele, ele, olha só, presta atenção, raciocina comigo. Meu amigo, essa pessoa, esse grupo de pessoas vão fazer o boss. De duas formas. Ou dando porrada em quem eles quiserem, porque são muito fortes. Ou, se a galera concordar, não, beleza, pode fazer aqui. Mas sabe que na hora do drop vai ter PVP. Faz parte do jogo as duas coisas. Você fazer o PVP, porque você se acha no direito e tá correto. Ou você entrar em acordo e pegar o loot. Sabe qual é a resposta? Cada servidor vai agir de uma forma. Cada pessoa vai agir de uma forma. Tudo no MMO é possível. Ah, Salles fizeram um acordo comigo e teve traição. Faz parte do MMO. Olha só, não leva isso pro pessoal, não. Tem gente que leva isso pro coração, pro pessoal. Gente, isso daqui é uma guerra. É uma guerra entre servidores. É uma guerra entre clãs. Clãs vão iniciar muito fortes e vão desmoronar. Outros vão prosperar. Uns vão fazer aliança e com o tempo vão desfazer aliança. O que você não pode levar pro pessoal. Isso aqui é um jogo. Já assistiu, por um acaso? The Last Kingdom, Game of Thrones. Não é RPG? Não é coisas voltadas ali pra... Isso. Entendeu? Então vamos lá. Progrediu na missão principal. Se atenta pra fazer os bosses. Vê no seu servidor se é possível. Pra você poder estar completando ali o máximo que você puder do seu códex. Desde o primeiro dia, o Free-to-Play precisa focar no códex. Desde o primeiro dia. Porque aqui você vai estar evoluindo sua conta devagarinho, como você pode observar ali do lado. Aumentando as suas estatísticas. Então, mobs. Isso aqui é tudo de mob. Tudo de monstro. É importantíssimo. O de conquista. O de equipamento. O de equipamento é um pouco mais difícil. Porque às vezes requer que você evolua o equipamento. Mas você pode craftar. Observa ali do lado também. Os códex que você vai craftar. Os materiais são mais difíceis. Mas também vão te dar bastante estatística. Então, iniciou o jogo? Já olha como faz pra você craftar. Qual o material que requer. Gente, o Nightgrove, apesar de estar em coreano, é muito simples. Quando você clicar ali. Eu quero completar esse códex. Salles, posso? Olha ali do lado, cara. Vê se dá pra você craftar. Ah, dá pra eu craftar. Cliquei no item. Ih, que legal. Eu vou clicar ali. Vamos ver se vai fazer. Olha só. Eu fiz ali um. Deixa eu voltar lá no códex. Pra ver se vai habilitar. Ih, legal. Habilitou. Ó, vou aumentar o meu poder. Vai aumentar um pouquinho. Olha ali, subiu 50. Eu estou fazendo na prática. Pra você observar as coisas que você tem que atentar. Desde o primeiro dia. Não é difícil. Agora, se você começar a jogar e ficar preocupado com guilda, com dominante. Cara, vai ter treta, vai ter PVP. Não foca nisso. Seja um pouco mais esperto que alguns. Foca na evolução da sua conta. Mesmo sendo um free to player. Isso daqui é um códex de evento. E esse códex de evento, eu já vou antecipar. Que geralmente é pra galera exclusiva que caixa. Alguns aqui, vai ser tranquilo o free to play adquirir. Isso aqui te dá estatísticas do PVE e estatísticas do PVP. Mas pra quem gasta no marketplace. Isso aqui é evento também que vai acontecer. Free to play, quando iniciar o jogo. Clica na opção superior. E adquire tudo que puder no ouro. Mas cuidado pra não gastar o seu ouro todo. Esses pacotinhos vão ajudar na sua evolução. Na segunda aba, é completamente também na base do ouro. Material pra você poder dar upgrade na sua arma. Dar upgrade no seu set. Chance de pegar material azul de upgrade. Tudo gratuito. A entrada pra você poder fazer mais meia hora de masmorra. Pote. Aqui abaixo, você vai encontrar. Se não mudarem o perfil no global. Você vai encontrar principalmente skin de arma. Cara, isso aqui tem códex. Tem que comprar. Level 20. Level 30. Esse aqui. E level 40. Aquele lá. Tem que pegar level 40. Pra comprar o que? Invocação de montaria todo dia. Entendeu? Quando você clica aqui. Olha só. Você vai pegar uma lendária. Você vai pegar uma épica. Difícil, né? Difícil. Você deve pegar aqui uma branca ou uma verde. Mas tudo isso aqui é gratuito. O frito preto tem que atentar. Que aí você vai vir aqui no teu códex. E vai observar o seguinte. Caramba! Já completei o códex branco. Não, falta uma. E o códex verde? Falta três. Viu? Comprando gratuitamente lá. Sem nada. Na parte superior também haverá um tipo um gift. Um presente ali. Isso aqui é tudo gratuito. Jogando meia hora. Fazendo uma combinação. Completou uma masmorra. Tudo isso aqui você tem que catar gratuitamente. Enquanto o seu personagem está completando as quests. Não fica olhando ele matar a aranha. O bicho do capeta não, irmão. Vai explorando todas as mínimas possibilidades de evolução do seu personagem. Isso daqui é a árvore que você vai pré-definir que tipo de aumento de estatística o seu personagem vai ter. Por exemplo, essa daqui é exclusivamente voltada para o arqueiro. Eu fiz um vídeo exclusivo disso. Tem tudo aqui na playlist de Night Crow. Não tem problema nenhum eu repetir para você. Mas seria um vídeo de uma hora. Então aqui é para cada uma classe você saber qual ponto você vai distribuir. Bem como na parte de runa. A cada level que você aumentar, no 40 eu vou desbloquear mais um espaço. Onde as minhas estatísticas vão aumentando. Essas estatísticas aqui, olha como é simples. Se eu clicar no item, eu tenho a opção de vir um de dropa ou tenho a opção de craftar. Eu tenho a opção de fazer o item que eu quiser. Então se eu quiser craftar aqui, um exemplo, 5 itens desse. Olha só que legal. Craftei 5 itens desse. Ah, eu vou voltar aqui no meu sistema de runas, Salles. Olha ali do lado ali, as opções. Tem certeza? Quais são os presets que você quer definir? O que você quer definir? Não quero definir nada. Então eu quero só roletar. Vou roletar as estatísticas. Pô, me ferrei. Um exemplo, olha lá. Me arrebentei porque eu estava com uma estatística roxa. Opa, voltou uma estatística melhor. Isso aqui tem a ver com o meu personagem? É, tem. Então, beleza. Um exemplo. Parou. Mas você pode pré-definir ali algumas oportunidades. Então está observando quantos detalhes são importantíssimos para você poder começar a opar? Salles, em que momento que eu vou grindar? Ih, eu estou com a câmera errada aqui. Em que momento que eu vou grindar? O que é grindar? É parar para matar mob. Cara, você vai parar para matar mob de preferência em quest guild, tá? Porque como você pode observar aqui no menu da guilda, as quests guildas são insanas. Mate 800 capeta. 240 aranha da perfurante do mal do deserto. Vá para a área de batalha sozinho para ser estrupiado. Não, vá com um grupo de amigos. Então essas quests guildas aqui, que te dão material e upa guilda, é importante. Então, nesse momento, tem que estar em PT. Fazer, pô, fazer quest guild, mano, sozinho é coisa de doido, tá? Então, quests de 100 a 200, 400, 800 mob em PT. E aí vai chegar uma hora que você avançou tanto o mapa que você não vai precisar mais de PT e você tem a opção de farmar solo, beleza? Então essa é a guia que eu tenho para o free to play. Você não vai encontrar facilidade no Nightcore. É difícil evoluir e é um MMO que a longo prazo a sua conta vai ficando forte. Equipamento azul é luxo, tá? Se faltou alguma coisa a falar nesse vídeo, eu falo nos outros, irmão. Tamo junto, cotagem regressiva. Te aguardo no Exit. Beijo.